Eu sou Antônio Sátiro, da TV Web, Valparaíso de Goiás. Estou aqui, bem na divisa do Parque São Bernardo e a cidade de Jardins, ao lado aqui da Passarela Amarela, que fica aqui na BR-040. Quando foi construída essa passarela, claro que a população agradeceu e muito a nossa gestão do prefeito Pabllo Mossoró. Mas a população veio à redação da TV Web Valparaíso de Goiás para pedir que seja feita aqui uma passagem de pedestre, porque está tendo muita dificuldade do pedestre atravessar isso aqui, principalmente na hora de pico. Então, eu vim aqui para levar essa redificação aos órgãos competentes de Valparaíso de Goiás. E depois, tentar trazer uma resposta dos mesmos. Antônio Sátiro, para a TV Web, Valparaíso de Goiás.